É, demorou, mas não teve jeito não. A casa caiu. O dono de uma empresa que transporta grãos descobriu que um funcionário estava dirigindo bêbado nesta rodovia. E detalhe, não foram nenhuma nem duas vezes não. Foram três vezes. E isso tudo no intervalo de pouco mais de um mês. Quem nunca conheceu uma pessoa que sempre é a última a saber das coisas, né? Pois é, só que esse caso foi além disso. O funcionário, na primeira vez que ele foi parado pela polícia, ele fez o teste do bafômetro que apontou embriaguez. Só que aí você pode estar pensando comigo, não, aí ele colocou a mão na consciência e ficou com medo de perder o emprego, né? Pois é, só que não é o que parece, porque passado alguns dias ele continuou a beber dirigindo de novo, foi parado novamente numa fiscalização e aí foi pior, porque ele foi preso. Passado alguns dias, aconteceu tudo de novo. Na hora que ele foi parado na fiscalização e os policiais viram o histórico dele de beber ao volante, aí não teve jeito não, meu amigo. O caminhão teve que ser retido no pátio da Polícia Rodoviária Federal. Só aí que o chefe ficou sabendo. Foi informado que o veículo tinha sido autuado, não sabia ainda o teor da notificação. Hoje que nós entramos em contato com o mesmo, explicamos pra ele a situação. Que é a terceira vez que o veículo é autuado por conta do mesmo condutor está dirigindo embriagado o seu veículo. Em 40 dias, nessa rodovia, o motorista acumulou multas que somam em torno de 10 mil reais. O patrão recebeu a informação de que o veículo tinha sido multado, mas não sabia de que e deixou pra lá. Não estava ciente. Eu estava ciente só de uma notificação, mas não sabia que era com relação a embriaguez. A segunda que ele foi preso, eu também não estava ciente. Nessa semana, aqui na cidade, teve um caso parecido. Um homem foi multado quatro vezes por infrações, como dirigir embriagado e dirigir sem carteira de habilitação, no intervalo de 14 horas. Situações como essas preocupam os policiais. Se for conduzir o veículo no outro dia, pare bem antes, bastante tempo antes, principalmente pra quem bebe muito bebida destilada e não consome nenhum tipo de alimento. Isso faz com que o álcool não saia do organismo tão cedo. Tchau.